Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Hoje nós trouxemos uma história para vocês. A história é o choro de Jesus. E isso aconteceu com o nosso querido médium Euripides Barzanufo, o maior médium que já viveu nessa terra, segundo nosso querido Chico Xavier. E essa história é contada no livro A Vida Escreve, do espírito Hilário Silva, e psicografada por Chico Xavier. Diz que Euripides estava em suspenso, digamos assim, e começou a se desdobrar, começou a se desdobrar, desdobrar, e foi tomando alturas, passando, entrando em espaços diferentes, até que em determinado momento ele começou a ver um campo verdejante, bonito, e ao longe ele enxergou uma figura, uma figura que ele viu que estava envolta em luz. curioso, né, por estar naquela presença e já se sentindo emocionado, se aproximou, e ao se aproximar, percebeu que tratava-se do Mestre Jesus. Ali ele vendo que era o Mestre Jesus, já começou a imaginar tudo o que aconteceu com Jesus na terra, todas as suas realizações, né, tudo o que Jesus fez para o próximo, para todos nós, e foi ficando emocionado a ponto de começar a chorar. E ao começar a chorar ali, ele percebeu que Jesus também chorava. E ao ver Jesus chorar, ele se aproximou mais e perguntou, Mestre, por que choras? Jesus olhou para ele assim, mas não respondeu. Mas ele, curioso mesmo, querendo saber por que Jesus estava chorando, perguntou de novo, Mestre, você chora por causa da descrença de todos os seres humanos? Jesus demorou um pouquinho, olhou para ele novamente e falou, Não, meu filho, eu choro por todos aqueles que conhecem o meu Evangelho e não o praticam. E aí, Euripides volta ao corpo, acorda, e viu que ainda era madrugada. Levantou-se e não dormiu mais naquela noite. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém, sem contar para ninguém a divina revelação que ele teve, que vibrava na sua consciência constantemente, ele se entregou aos necessitados e aos doentes, sem repouso. Não repousou sequer um dia, servindo ao próximo até a sua morte. E essa passagem, a gente vê que ela vem confirmar que não podemos nos dizer cristãos se não praticarmos os ensinamentos do Mestre Jesus. Como diz o apóstolo Tiago, assim também a fé, sem obras, é morta em si mesma. Portanto, não bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja um seguidor do Cristo, Procurai primeiro os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Nós encontramos essa informação também no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Nós lembramos aqui também a passagem em que Jesus anunciava aos apóstolos que existiam muitas moradas na casa do Pai. E ele iria embora, prepararia as moradas e quando fosse o tempo propício, voltaria para levar para que todos vivessem com ele ali naquela morada. E aí o Tomé, que era sempre o questionador, perguntou, mas mestre, nós não sabemos para onde vais. Como é que nós vamos saber o caminho depois para lhe encontrar? Aí Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém chega ao Pai se não por mim. E diante dessa informação, o que a gente pensa? Muitos cristãos pensam que nós temos que adorar Jesus o tempo todo, dobrar os nossos joelhos o tempo todo, rezar e orar o tempo todo, simplesmente por adorar Jesus, nós vamos ser salvos. Muitos pensam desse jeito. Não, eu acredito em Jesus, eu tenho fé em Jesus, eu sirvo a Jesus, então eu já estou salvo. E Jesus, a gente tem que lembrar que Jesus não era personalista, Jesus não estava puxando as coisas para ele. Então, quando nós analisarmos esse ensinamento, nós temos que analisá-lo de outra maneira. Jesus, ao pronunciar essas palavras, ele quis dizer o seguinte, meus ensinamentos são o caminho, meus ensinamentos são a verdade, meus ensinamentos são a vida. Para chegar ao Pai, tem que praticar os meus ensinamentos. É isso que significa essa passagem. Temos que praticar os ensinamentos de Jesus. E isso é bem lógico. Por que é bem lógico? Porque com esse ensinamento, Jesus informa que todos podem ser salvos, independente de serem cristãos ou não. Ou será que os nossos irmãos, que tem outro tipo de, acreditam em outro tipo de governador, outro tipo de, segue outra pessoa, não pode ser salvo. Porque são bons ou maus, tanto quanto os cristãos são. E todos nós somos filhos de Deus. Portanto, qualquer um pode praticar esses ensinamentos que Jesus fala. Então, qualquer um, independente da religião que esteja praticando, seguindo, pode ser salvo. Até um ateu pode ser salvo se ele estiver praticando os ensinamentos de Jesus. e que a gente pratica fazendo aos outros aquilo que nós queremos e gostaríamos que fosse feito para nós mesmos. Praticando a lei do amor e da caridade com toda intensidade para todos, sem distinção. Porque ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Mas são nas práticas, são nas obras, que a gente consegue alcançar a salvação. E foi isso que Jesus deixou para nós. E foi isso que Euripos Bassanufo entendeu perfeitamente e trabalhou durante a sua vida toda em prol dos mais necessitados. Meus irmãos, um grande abraço a todos vocês. Paz e alegria em todos os corações. e até a próxima. Música